Secretário, em nível nacional, o senhor foi um dos articuladores da Secretaria de Prevenção à Corrupção. O que dessa experiência que o senhor obteve no cenário nacional o senhor pode trazer aqui para São Paulo? Em primeiro lugar, as políticas de transparência. Nós pretendemos adotar em São Paulo uma política de ampla transparência dos gastos públicos, de ampla transparência dos atos governamentais. Nós temos a convicção que a transparência é essencial na prevenção do combate à corrupção. Além disso, nós desenvolvemos uma série de políticas de engajamento da sociedade, trazendo a sociedade a participar conosco, para nos ajudar a controlar o que vem sendo feito. Também desenvolvemos em Brasília, e vamos trazer esse modelo para São Paulo, um modelo de monitoramento permanente do servidor público, de acompanhamento, por exemplo, do patrimônio do servidor público. Verificar se o servidor público, seja ele um agente político, seja ele um servidor concursado, se ele tem um patrimônio compatível com a sua remuneração. Esse é um dos meios de detectar casos de corrupção. Se o servidor não estiver, tem que comparecer, se houver essa disparidade, tem que comparecer e justificar. Então, ele obteve aquela renda para obter aquele patrimônio. Como que se verifica o patrimônio do servidor público? Que mecanismos o senhor pode usar para isso? Nós temos uma série de mecanismos. Nós podemos verificar, efetuar cruzamentos de dados, identificar as posses do servidor. O servidor é obrigado a apresentar uma declaração de bens. Nós vamos verificar se essa declaração corresponde à verdade. Nós podemos também verificar os chamados sinais exteriores de riqueza, ou seja, se o servidor, o que ele aparenta ter, de fato, corresponde à realidade. É uma série de mecanismos de investigação, de inteligência, que nós vamos adotar para fazer essa verificação. Quer dizer, pode ter, por exemplo, se um servidor diz que tem um patrimônio menor, pode ser checado, por exemplo, o Facebook dele, se ele tem um IAT, por exemplo. Esse é o sinal externo? Uma coisa poderia ser decidido? Um dos meios é esse. Mas, em Brasília, usamos, por várias vezes, as redes sociais para detectar patrimônio compatível. É um dos meios. Por óbvio que há uma infinidade de ferramentas que nós vamos usar. É um processo complexo, mas que nós já temos a expertise e vamos adotar esse modelo em São Paulo. O senhor vai ter espécie de agentes, pessoas que possam fazer um trabalho de investigação externa, de ver, por exemplo, se o cara vai trabalhar com uma BMW e ele ganha R$ 2 mil. Vai ter gente que possa fazer esse tipo de trabalho? É evidente que esse tipo de trabalho de campo é um trabalho que pertence às atividades da controladoria. Os nossos auditores não são auditores que vão fazer uma análise meramente formal. Então, os nossos auditores vão a campo. Então, esse trabalho de acompanhamento, de verificação em campo, ele é feito em todas as áreas. Seja na execução de uma obra pública, seja em um comportamento de um servidor. Isso pode ser feito. Obviamente, respeitados os princípios da legalidade, o que a legislação nos amparar. Isso aí nós vamos adotar meios para monitorar permanentemente o que está sendo feito. Ainda sobre o patrimônio, o senhor pode, então, acompanhar em tempo real, mais ou menos, o crescimento do patrimônio da pessoa? Isso vai ter sede de todos os funcionários? Como é que vai ser? A nossa ideia, hoje, como é que funciona? O servidor público municipal, ele tem que apresentar, normalmente, uma declaração dos seus bens. Declaração de papel. Nós pretendemos criar um sistema. Essa declaração vai ser eletrônica. Então, isso vai nos permitir cruzar dados, verificar se o que o servidor declara, de fato, ele possui, e cruzar informações, usando ferramentas avançadas de tecnologia da informação, alguns sócios específicos, para produzir informações estratégicas que sejam capazes de nos apresentar um quadro de situações que, por exemplo, possam estar mais expostas a casos de corrupção. Esse é o modelo que nós pretendemos adotar. Obviamente que isso não elimina a necessidade de uma auditoria estruturada, das auditorias nas obras, dos grandes empreendimentos das cidades. Isso também nós pretendemos fazer. Esse é um outro caminho para prevenir e detectar casos de corrupção.